Olá! Hoje o Portal Destinos vai te levar pra conhecer um dos principais pontos turísticos aqui de Marabá. Você já conhece as belezas das praias de água doce? Elas são faixas de areias que ficam submersas e aparecem mais ou menos nessa época do ano, entre junho e julho devido à estiagem e a baixa dos rios. São praias muito comuns aqui no Pará. Se você está de férias e procura de muito sol e água para curtir o verão amazônico, então o seu destino pode ser a praia do Tucunaré, banhada pelo rio Tocantins. Quer conhecer mais? Então vem com a gente! O passeio tem início na Orla de Marabá, que também é ótima opção com comércios populares e restaurantes. A travessia para a praia é de barco e de fácil acesso. Dura aproximadamente 5 minutos sobre as águas do rio Tocantins. O banho é considerado uma das melhores opções de lazer de Marabá no mês de julho, época ideal para fugir um pouco da rotina do dia a dia e curtir um período de lazer com muito sol, vento e banho de rio para refrescar. Todos os anos, Marabá recebe vários turistas, inclusive de outras regiões, que vêm conhecer um pouco mais da cultura do norte. O período não traz apenas entretenimento para a população e visitantes, mas também um movimento a mais no comércio da cidade. Além das belezas oferecidas pela natureza, na praia você também vai contar com muita música, barracas de alimentação variadas, com comidas típicas e regionais. E para quem gosta de esportes, também vai poder acompanhar ou mesmo participar de várias atrações, como jogos diversos e até mesmo salto de paraquedas. E claro, o balneário conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal para garantir a segurança dos banichas. A Praia do Tucunaré é parada obrigatória se você curte sol, praia, aventura e muita diversão. E o Portal do Estino se despede por aqui com esse maravilhoso pôr do sol, cartão postal da cidade de Marabá. Vem conhecer! E se você gosta de vídeos como esse, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e continuar acompanhando que logo, logo vamos levar você para mais lugares com a gente!